Aí a gente tem, dia 24 de janeiro, um jogo que na minha opinião já é meio polêmico, tá? Que é o For... 24? 24 de janeiro. Forspoken. Forspoken. Que acabou de ter a demo. Eu joguei. O que você achou, hein? Vamos falar um pouquinho dela aqui. Eu só posso dizer uma coisa antes de você começar, que saiu a notícia de semana, porque saiu a demo do Forspoken. Que não vai representar, né? Então, saiu a demo do Forspoken e os caras, é... Todo mundo achou meio meme. Olha, esse foi bruto, hein? Pô, meio meme, ah. Meio meme. Aí o produtor falou, então, galera, a demo tá ruim? Mais ou menos, ele não falou isso, tá? Mas ele falou, a demo tá ruim, mas o jogo final tá bom, confia. Foi mais ou menos isso que o cara falou. Não, mas tá faltando um mês pra sair, né? É, faltando um mês pra sair. Como é que você lança uma demo que não representa o jogo? Exato. Tá ligado? Esse é o ponto. Se é uma demo, é pra você saber se você quer jogar uma demo. Exatamente. A gente não tá falando de um alfa, de um... Isso. Tá falando da demo. A demo tá pronto o jogo e é um pedaço do jogo cortado. Exatamente. Que teste pode melhorar depois? O que você achou pra usar demo? Eu queria falar sobre essa demo com alguém, cara. Pois é. O que eu achei é o seguinte. Eu joguei, e a sensação que eu tive, é que eu joguei 20 jogos diferentes no mesmo de tão genérico que eu achei. Parece que eles pegaram um pouco de cada jogo ali, colocaram no Force Poker e colocaram os efeitos bonitos. Porque a Square sabe fazer efeito bonito. Sabe? É, The Square é o jogo. Sabe. Magia, construção de mundo, construção de personagem. Sim. Então, olha lá. Ele parece bonito. Ele é bonito. Lindo, assim. Só que a gente tá com o Play 5, Gui. Linda é demais. Tô, tô comprando assim. Basta, é gratuita a demo. Só que eu achei esse mundo... É que assim, gratuito não, eu pego o meu tempo, né? Assim, uma coisa que a gente pode falar da demo é o seguinte. A demo, a gente vai ter o contexto da história, do porquê que essa personagem é assim, quem é ela, quem são esses inimigos. Aí tem a desculpa. Sim. Mas dentro da demo, o mundo me parece ser um bagulho... Whatever. Se pau. Sabe? Se pau. Não me pegou. Então, é isso que eu falo. Por que que é legal a gente entender depois a história? Porque Death Stranding... É. Se você joga uma demo, você acha uma merda. Ah, sim. Porque é só o Xen andando... Com certeza. O Xen é um jogo que pega pela história. Mas eu tenho que o Gameplay, cara. Então, também. Você gosta do gameplay do Death Stranding. Só que a história, ela complementa o mundo. Você entende por que o mundo é ali, por que tem a chuva temporal. Porque... Tem gato. Ali a gente não consegue ver ainda. Por isso que é importante entender a história. Porque às vezes consegue se conectar com o Gameplay. Mas eu achei genericácio. Aí os produtores do jogo... Tocaram a mesma música a demo inteira. Um saco. Ele... Ele... Os produtores falaram... Não, porque essa demo era só pra mostrar como vai funcionar o parkour. Tipo, meteram o louco aí pra tentar justificar. E esse jogo o pessoal brincava, quando ele foi divulgado, que ele era um simulador de esquiva. Vocês lembram disso? A demo eu pensei... Eu tenho impressões parecidas com o que você falou aí, Kroos. Que tipo... E eu sou um otimista. Eu gosto de ver jogos se dando bem. Eu gosto de ver jogos bons saindo. Torço pelas desenvolvedoras, pelas publishers. Quando elas não sacaneiam o brasileiro. Né? Minimamente tragam localização, suporte, etc. Esse jogo tem? Ele tem textos. Textos em português. Tem texto. É o mínimo ali, né? Muitos jogos... É, pois é. É o mínimo. É o mínimo. Isso é o mínimo. Isso é um negócio. Muitas coisas da Square saem... Da Square não tem. O Faro 4 Z7 Remake até hoje, né? Então, não tem. Esse é um ponto bom. Desculpa te cortar. Inclusive, efeitos que chupinharam de vários Final Fantasy aí. Tem, tem. É. A gente falou... Aquilo que o Rafa Gracietti falou é muito legal dos estúdios, quando tem o mesmo guarda-chuva, compartilharem assets materiais. Esse gameplay aí é da demo? Que vocês jogaram? Sim. A demo é exatamente isso daí. Exatamente esse trecho aí. O que eu achei da demo? Não é o melhor recorte do jogo? Pra convencer a comprar, infelizmente. Porque pode ser o melhor recorte do jogo. É. É. É o melhor. É um bom ponto. É um bom ponto. Eu acho que assim, se há... Não sei se foi o recorte mais feliz possível pra gente testar e ficar convencido a comprar o Force Poker. Eu joguei. O que eu achei? Ele é lindo. Ele é lindo graficamente. Quem botou esse baú aí no meio da manhã? Eu não achei lindo, cara. Assim, eu achei o mundo muito bonito, colorido, assim, sabe? A vegetação, os efeitos e partículas pipocando na tela, as magias que a personagem tem. Porque aqui a gente tá vendo outro bioma, tá vendo? A gente lá fica num bioma mais vegetação e tal. Esse bioma a gente não viu. Pode ser, pode ser também. É, assim, em termos de gráficos... Você jogou no modo desempenho ou no modo... No modo desempenho. Ele não lembra o... Prototype? 60. Prototype? Não lembra? É, lembro. Cara, eu adorava o Prototype, cara. Era muito bom. Era muito bom, mas era maneiro, era bom. É, Prototype era tranqueirona boa, né? Era tranqueirona boa. Você ia até o prédio... Prototype é melhor que Gotham Knights. Sim. Prototype é melhor que muita coisa, cara. Esse jogo é maneiro de... Porque é divertido pra caramba, tá ligado? É, o Crackdown, ele é desse espírito. Nossa, o Crackdown... Ele é um Prototype piorado. O Crackdown não é um jogo que tinha um ator famoso? Terry Crews? É, o Terry Crews, né? É, o 3, o 3. Joguei meia hora de Crackdown e... Não deu pra mim, não. É difícil eu dropar. Tá parecendo o Santos Romal. Mas esse aí... Ele é um Prototype piorado. Muito piorado. O Crackdown, né? Mas assim, eu acho que o Forest Polk é... Não vou dizer que... Não vou fazer nenhuma aposta aqui. Flop, vai dar boa, vai dar ruim. Não, fica, pera, não. Não, né? Não, pera, não é. É um Prototype piorado. O Crackdown não tem explicação. O 3 não é nada, cara. É o 3, é o que eu joguei. O 1, ele é ok, assim. O jogo ok. O 2, ele é bem ruim. Mas eu lembro que o Crackdown, ele veio com as promessas assim, mirabolantes. É, a destruição. E até a escala de loucura. Desculpa, pode continuar. Não, não, era isso mesmo. Eu acho que foi porque... Eu não sei se vai vingar. Já deu, Du. O que faz de vocês? O que vocês acharam? Eu acho que é... Merda. Muito merda. É, eu acho que... Também. Eu não boto um Fé, não. Eu não boto um Fé, não. Eu não boto um Fé, não.